Na verdade, eu trabalho desde os meus 10 anos. Eu vendia salgado com a minha mãe, onde a minha mãe trabalhava. A minha mãe, ela... meus pais são separados desde muito cedo. E a gente passava assim... a gente tinha uma vida bem difícil, né? Então, era eu, a minha mãe, era eu, meus dois irmãos, eu sou a mais nova dos três, e a minha mãe e a minha mãe tinham que lutar sozinha pra cuidar dos três. Então, nós três fomos à luta cedo. Eu lavava a louça na casa dos inquilinos das minhas tias, eu fazia serviço de banco com 10 anos pra ganhar os trocadinhos. Eu comprava pão pra vizinha, eu levava salgado pra minha mãe pra vender no shopping todos os dias. Esses dias eu até tava lembrando que eu fiquei no shopping fazendo cabelo até uma e pouca da manhã. E eu falei, gente, como eu amei naqueles corredores por dentro do shopping quantos anos. A minha mãe, ela trabalhava como vendedora e no intervalo ela vendia salgado. Então, a gente levava o eu ou o meu irmão do meio. A gente levava o salgado e a gente ficava lá vendendo pra ela. Então, assim, a gente sempre teve compromisso desde cedo, porque o que eu queria, tudo que eu quisesse, a minha mãe não tinha condição. Os meus pais eram separados e a minha mãe tinha que arcar sozinha. O salário que a minha mãe ganhava era muito pouco pra três filhos, muito pouco. E aí, o que eu queria, eu tive que correr atrás. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar com carteira assinada. Não me pergunto de como, não me lembro se era contrato, mas eu trabalhei no Red Show, não sei quem aqui lembra aí. Eu trabalhei no supermercado do Red Show e já tinha salário, nessa época, com 14 anos. Acordou? Ah, meu amor! Deixa eu só comprar o meu, que vai ouvir. E aí, eu comecei a... Então, eu trabalhava, eu tinha um compromisso. Assim, minha mãe, eu sabia que minha mãe passava, a gente passava dificuldade. Então, eu ajudava a minha mãe dentro de casa, eu, meus irmãos. E, assim, a gente tem uma história de vida, né? Eu nunca tive nada, absolutamente nada. Nada, sabe o que é nada? Eu nunca tive coragem de pedir 10 reais o meu pastor. A minha mãe, a gente não pedia porque o que ela ganhava era mesmo pra ter o básico. E a minha mãe, ela não aceitava que a gente falasse com ninguém. Porque a gente, naquela época, a gente passava dificuldade danada. Então, assim, as minhas tias depois descobriram, né? Que moravam em frente. Mas, até então, a gente passou um perrengue. Só que foi tudo muito válido, foi tudo muito bom. Hoje, eu conto a minha experiência pros meus filhos. Inclusive, tem um aqui pra demonstrar pra vocês. Tem um aqui. É, eu não vou fazer o meu pedido, não, não. Olha, gente. Fala oi, meu amor. Fala oi com as pessoas. Fala, meu amor, com as pessoas. Fala oi com essas pessoas lindas e maravilhosas. Fala oi. Fala, assim, eu tava meio dociente. É, eu não sei. Já chega assim, ele já põe, ele já chega. Ó, toma, mamãe dá. E aí, tirou meu filtro, né, Tela? E aí, gente, foi assim. Nunca tive uma vida fácil, não. Então, por que que eu tô falando isso? Que eu tô perguntando sobre formação, né? Eu, eu trabalhava de manhã, estudava tarde e fazia profissão à noite. Estive isso com 15 anos. Eu saía de casa, eu era da Maranata. E eu saía de casa pro culto, eu ia pra madrugada, né? Na época, eu não ia muito na madrugada. E aí, eu acordava pra pegar o culto da madrugada, às 6 horas da manhã. Aí, eu acordava em torno de 5 horas, 5 e 20. Eu tinha que pegar o ônibus, ir lá pra São Pedro, que eu trabalhava lá em São Pedro. Quem mora aqui já sabe onde é. Aí, primeiro, eu ia na igreja de manhã cedo, no caso de madrugada. Depois, eu ia pro trabalho. Eu tinha que estar no supermercado às 6 e meia da manhã. Trabalhava até meio dia e meia, saía na casa da minha tia, almoçava. Pegava o ônibus aí, ia pra escola à tarde, lá na Reta da Palinha. Mamãe dá pra você ver a água. E depois, eu ia pro curso à noite. Eu fazia curso. Eita! Então, assim, eu sempre trabalhei. Quanto é mil? Sete, oito. Graças a Deus, aprendi a ser independente. Montei as minhas coisas, montei os meus negócios. Lutei muito, passei, passo muito perrengue. Mas é muito. Quem olha, assim, não faz ideia do tiquinho que a gente passa, sabe? Às vezes, aqui, o Instagram, a mídia, né? Ela... A mídia, não. Na verdade, também é o que a gente mostra. Não, Deus do céu, mamãe. A gente mostra um lado... Um lado legal, né? Não tem, amor. Tá. O meu verdadeiro, tá? Mas eu ralo, ralo muito, sempre ralo muito, sempre trabalhei muito. E... E é isso. Tenho o maior orgulho de ser e de conquistar o que eu conquistei até hoje. Tenho muito orgulho de ter... De ter tido a... A educação que eu tive dos meus pais. De ter aprendido a dar valor a absolutamente tudo. A correr atrás daquilo que eu quero. Não, volta a madeira, então. Volta a madeira, volta a madeira. Espera aí, gente. Fala, fala pro pessoal que você tá joado. Ela tá olhando da minha beira. Cadê a minha beira? E aí, gente? É isso. Sabe? Fala com eles. É isso, gente. Ei. Não, eu não sou do Rio de Janeiro, gente. Eu sou capixaba. Eu sou de Espírito Santo. Sou natural de Vitória. Sou capixaba da Gema, viu? Sou de Vitória. Você me inspirou a dar o primeiro passo pra emagrecer. Que maravilha. Eu quero inspirar muito mais vocês ainda, viu? Não. Paulinha tá craque, tá? Tá craque no negócio. Fala assim, eu vou tomar um beira, viu, gente? Dá um paninho, tchau, Paulinha. Deixa eu ver. Tá bom. É. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A verdade é que as pessoas têm medo de uma mulher independente e empoderada. Gente, olha só. Eu sempre, eu tive um relato, porque eu tive um caso na minha família, de uma pessoa em que ficou casada 12 anos, 13 anos. E assim, naquela época, até eu achava que casamento era pra sempre. E essa pessoa, que eu não vou citar, né? Eu vou colocar como pessoa pra não me referir, mas é só pra contar pra vocês a experiência. Ela não, ela achava assim, ah, vou viver casada pra sempre, não preciso fazer nada e, né? Meu marido, ele arca com tudo, então ela cuidava, ela era do lar. Ficava em casa. Até que um dia, veio à tona a separação. E aí ela se viu assim, sem nada, sem o emprego, sem experiência. Passou 12 anos presa num casamento sem construir nada, sabe? E aquilo serviu de experiência pra mim, eu era mais nova. Eu falava assim, cara, eu falo pra toda mulher, conquiste a sua independência. Tenha você o seu próprio dinheiro. Tenha você o seu trabalho, tenha você a sua fonte de renda. Não dependa de ninguém. Se um dia, o seu relacionamento, ele não der certo, você não vai ficar casada, porque você depende financeiramente, principalmente daquela pessoa. E aí, foi aí que eu tive força, né? Através daí, quando eu falei assim, não, eu preciso montar algo que é meu. Passei uma barra. Lutei por aquilo. Comecei com as minhas lojas. Na verdade, eu comecei vendendo roupa, né? Comecei vendendo roupa. Fiquei um mês e aí surgiu a oportunidade das lojas. E comprei a primeira loja. E assim, travei uma batalha muito grande durante muitos anos. E trava até longe, né? Porque eu peguei um momento muito ruim de comércio, assim. E aí, eu fui fazendo meu trabalho. Fazendo meu trabalho, criando meu nome. E tendo a minha independência financeira, sim. Pra que a gente não viva esse tipo de... Infelizmente, eu vejo muito, né? Mulheres que ficam presas por conta de... Ficam aprisionadas. Porque não fizeram nada, não construíram nada. Então, assim, gente, vá à luta. Tenha seu emprego. Há poucos dias, eu tava conversando com uma amiga minha, que ela é casada. Ela falou assim, ai, meu marido mandou eu fechar a loja pra ele ficar em casa. Eu falei, não faça isso. Pô, cadê a peixe? Daí, Valinha, tá no seu pé. Eu falei, não faz isso não, mulher. Não fecha não. Mantenha o cego. Mantenha o cego. Passa seus altos e baixos, mas tenha o seu dinheiro. Não feche. A não ser que você tenha outra fonte de renda, ou que você tenha outro trabalho. Mas esse negócio de ficar dependente da pessoa... Não, mulher tem que ir à luta. Mulher tem que trabalhar. Mulher tem que conquistar o seu. Mulher tem que correr atrás. Comecei a minha loja tem nove anos. Exatamente nove anos. Não sabia nada. Comecei do zero, do zero, do zero, do zero, do zero, do zero, assim, sem ninguém, sem... Sem ninguém de ajuda, assim, de... De me indicar, né? De falar nada. Tudo eu fui pesquisando, tudo eu fui descobrindo sozinha. Quanto você investiu nas roupas no início? Gente, assim, foi... Foi pouca coisa, entendeu? Eu nem tinha pra investir, pra falar a verdade. Tá vendo? Porque comércio é o seguinte, pra você ter algo. Às vezes a gente pensa assim, ah, vou montar um negócio e vamos supor, né? Vamos... Eu vou investir e vamos colocar dez reais. Ai, amanhã eu vou ter vinte. Não. Primeiro você vai investir dez e mais dez, e mais trinta, mais cinquenta, mais cem. Você só vai tirar retorno disso daqui uns anos. Você vai tirar retorno assim, não.